Tem liberdade de nós Senhor, tem liberdade de nós Jesus Cristo, tem liberdade de nós Jesus Cristo, tem liberdade de nós Senhor, tem liberdade de nós Senhor, tem liberdade de nós Santa Luzia, orai por nós Santa Virgem Mãe, orai por nós Orai por nós Esposa de Cristo, orai por nós Virgem Mãe, orai por nós Virgem Mãe, orai por nós Virgem Mãe, orai por nós Orai por nós Virgem Mãe, orai por nós Virgem Mãe, orai por nós Virgem Mãe, orai por nós Orai por nós Orai por nós Virgem Mãe, 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 orai por nós Amém. 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 Amém.